Mano, eu queria salvar, velho, mas eu acho que eu não vou conseguir salvar aqui, não Eu vou ter que matar esses bichos tudo aqui, aquele bicho lá embaixo Não Não, 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 não Merda, deixa o martelo Merda Pega a flecha Nossa, mano Caramba, que tenso, velho Tá, me leva pra cima de novo, cara, por favor, eu odeio aqui embaixo, velho Já vem Nossa, o tanto Mano, eu tô esquecendo de defender, né? Ih, vambora Acho que eu não vou parar de vir Não Não, cara Cara, eu perdi o martelo Eu perdi o martelo Não Merda Calma Eu perdi o martelo Eu perdi o martelo Mano, esse jogo aqui tem um... Um zerrinho, né? Legalzinho. Eu não consigo chegar ali. O vagabundo não pula. Eu vou ter que achar um lugar. Preencher minha energia de novo. Eu não sei aonde. Aqui. Vou tentar pegar o martelo de volta, né? Aquele poder do Thor. Mas eu não sei se vai dar certo. Que eu acho que tem que ser na hora. Na hora que joga, aperta e aí ele volta. Agora já tem um tempinho que tá lá, né? Deve ter esquecido de mim já. Ah, que isso, maneiro, hein? Tá, o martelo até sumiu. Já era, gente. Perdi o martelo. Ó, eu achei pra quebrar aqui, né? Mano. Mano. Tá, não entendi. Tem algum outro lugar que eu posso quebrar? Morri. Nossa, acho que eu ia morrer. Acho que o negócio é me esmagar. Tá, peraí. Mano, meu martelo... Meu martelo se foi mesmo. Ah, pelo jeito sim, né? Tá, vamos voltar. Tá, eu não tenho como voltar. Deve ter alguma parte que eu tenho que quebrar, né? Só pode. Será que é aqui? Aqui? Cara, esse jogo aqui é bem difícil, mano. Cara, eu não sei. Eu não consigo voltar. É, família. Tamo perdido. Caramba, véi. Que que eu faço? Ah, tá. É só passar de boa. Que coisa, hein? O que que eu faço aqui? Não ativa nada, não? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Bicho na frente da câmera, véi. Que maneiro. Cara, eu esqueço de defender. Cara, volta lá pra cima, por favor. Lá pra cima. Ah, não tá muito lá em cima, né? Tá, calma aí. Ah, tá. Ah, isso aqui é pra segurar. Ah, isso aqui é pra segurar? Ah, isso aqui é pra segurar. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Tá, eu tinha esquecido desse poder, meu. Calma. Tá, calma. Deixa eu ativar o elevador. Vai. Vai, ó, filho. Ah, não, vai. Aí eu viro coringa, véi. Vai. Vai. Vamos lá. Agora eu entendi esse poder, mano. Beleza. Caramba, sô. Se não fosse esse poder, eu nem consegui passar dessa parte, não. Opa, tinha uma sala ali, hein. Ai, meu Deus, que beleza. Que beleza, tamo de volta. Pena que eu perdi meu martelo, né. Pena que eu perdi meu martelo. Ah, meu Deus do céu. É Skyrim mesmo. É Skyrim, mano. Caramba, velho. Logo um Dragon Zombie Telo. Não, 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 não. Ai! Ai! O que que eu faço aqui, mano? Sai, bicho Sai Ah, o cara tá matando o outro Tá, será que eu passo? Será que eu passo ali, vai? Ai, mano, essa musiquinha, olha essa trilha sonora, mano Que essa parte, que coisa deliciosa Eu vou passar de mansinho Ah, mano, ela passa correndo, então Ah, mano, ela passa de mansinho Come on Não! Que isso? Esse negócio me protege Beleza Caramba, vai Que parte é essa? Mano, muito bom, vai Muito bom, vambora, vambora Cara Caramba, vai É um Skyrim A neve tá ficando mais pesada Nossa, tá pegando minha mana Negócio ali de energia Tudo A neve tá ficando mais pesada Mãe É Amém. Vamos cara, você consegue. Não, não desista. Vai lembrar também o filme do Leonardo DiCaprio. Da neve lá que ele enfrenta um urso. Beleza. Pegar essas flechas tudo aqui. Como é que eu planto ela mesmo? Ah, tá. Pegar esse escudo. Cara, eu não sei se esse escudo aqui é bom. Eu acho que nem é bom não. Vou ficar com esse aqui mesmo. Tá, tá muito quieto, velho. Eu tô ficando com medo. Tá, faltou acionar alguma coisa. Como é que é? Pô, eu não tinha visto isso. Eu não tava, né. Tomei, você. Lu disgusting. O-F-L, o-F-L! 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 Yaa! O-F! Ah, merda. Não tô. Caramba, tô. Ah, mano. Aí, aí, começou a apelar. Começou a apelar. Começou a apelar esse vagabundo. Cara, o pior é que a gente que chama ele, né, véi? Tá, tô, cala a boca. Vai, me ataca logo, vai. Nossa, que isso? Não, não, não. O que vai fazer? Ih, fugiu. Calma, Thor, já tô indo, tá? Espera só um pouquinho. Só um pouquinho, Thor. Ai, tô com medo, mano. Não salvou ainda, véi. Ai, vai salvar aqui. Beleza. Que isso, mano? Eita. Como assim, mano? A gente tá em outro universo aqui, parece. Agora a gente tá num Star War, não. Star War? É Star War mesmo. Calma, deixa a minha vida encher. Triste ideia. Calma aí, tá valendo. Não. 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 Ah mano, vai fugir toda hora Eita Calma vida, calma vida, calma Ai meu Deus do céu Que tenso essa parte, calma Ai ai Tá, não posso passar por aqui Tem que lembrar de me defender E tem uns bichos aqui Tá, o que eu faço? Tem que liberar eles Tá, liberar você põe aqui, né? Ah tá, subi velho Pô, negócio tudo escuro Tá, eu acho que eu liberei os bichos, né? Tá, não tem como eu passar Vou ter que enfrentar os bichos ainda É O bicho podia me ajudar Eu vou matar eles não Vou deixar eles Eu posso fugir? O meu negócio é o Thor, mano Não quero ninguém Me atrapalhando aqui, não Isso, salva aí, jogo Tá, eu vou ter que descer mesmo Merda Tá, será que esses caras aqui Eu consigo fugir deles? Pelo jeito não Isso, caro É Eu sou Eu sou Eu consigo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou é a merda que isso daí como assim Hmm... Tá... Esse golpe dele eu não sabia, mano... Ah, tô cansado... Cara, quando eu tô cansado o negócio não pega direito... Beleza, mano... Ah, tá, eu tenho que pegar aquele cubo... Aí eu vou botar isso aqui aonde, hein... Calma aí, deixa eu ver aqui embaixo... Tá, eu não sei... Tá, eu não sei... Será que é aqui? Ah, tá... Calma aí, enche... Deixa eu encher... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Amigo? 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 Calma aí... Calma aí... Ah, meu amigo. Meu amigo. Não acredito, mano. Vem, meu povo. Vamos lutar. Mano, que lindo, mano. Olha isso, velho. Boa, amigo. Boa. Mano, eu agradeço, amigo. Mano, que sensacional essa parte, cara. Olha isso. Ih, eles estão morrendo. Mano, eu não posso ajudar eles, né? Nossa, morreu quase todo mundo já, velho. Mano, ele começa a me atacar, ele é muito sujo. Mano, ele começa a me atacar. Mano, você não está morrendo. Ai, eu não posso ajudar eles. Mano, o jogo é meio bugado. Ele buga às vezes. Eu não consigo mexer. Que linha é essa? Meu arco tá meio estranho. Tá aí. Ah, e agora? Nossa, mano. Que jogo bom. Muito bom. Cara, Joey Inter. Inter, sei lá. Cara, você é fera. Aí a música também, com esse Will Goss. Cara, que música, cara. Que música. Cara, é isso. Quem gostou desse jogo, deixa o seu like, se inscreva no canal, beleza? Vai ter muita série. E, mano, vou deixar passar o número das pessoas aí, que acho que é um jogo indie, né? Então, é isso, mano. Tamo junto, valeu. Fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL